e as perguntas dos participantes para depois encaminhá-las aos oradores. Pedimos aos oradores que prestem atenção às mensagens que serão feitas em voz alta para controle do tempo. Agora vou contar a vocês o que trata o Fórum Técnico do LACNIC, que é um espaço de troca e difusão da comunidade da América Latina e do Caribe sobre tecnologias da internet e implementações técnicas desenvolvidas durante os eventos do LACNIC. Neste Fórum são feitas apresentações de trabalhos de alto nível técnico que incluem temas como cibersegurança, IPv6, DNS, internet das coisas, interconexão, redes de distribuição de conteúdo, operação de redes, regulamentação, entre outros temas. Antes de começar com as diferentes apresentações de hoje, vou passar a palavra a Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC, que vai apresentar algumas novidades deste Fórum Técnico do LACNIC. Passo a palavra, então, a Carlos. Muito obrigado, Paula. Vou fazer uma apresentação muito breve para comentar com vocês de que trata o dia de hoje e de algumas mudanças que introduzimos neste Fórum Técnico do LACNIC. Muito bem. Bom dia a todos, então, obrigado por estar aqui conosco. Sejam todos bem-vindos a esta nova edição do Fórum Técnico do LACNIC. Este Fórum, nesta ocasião, tem um formato novo. Mudou um pouco a sua estrutura, e eu gostaria de comentar um pouco sobre isso e aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os membros da comunidade que colaboraram nesta edição. Como Paula disse, não, vou repetir. O FTL é o nosso espaço de troca de conhecimentos e experiências técnicas. Esta é a quarta edição. Conseguimos ter duas presenciais, uma na cidade do Panamá e outra em Punta Cana. E a primeira edição virtual foi feita em 2020. E aqui estamos, então, nos encontrando novamente no Zoom. Um novo formato... Ou seja, como visualização para o participante, parece um formato comum, mas tem uma estrutura diferente. E queremos abordar coisas que não estão sendo abordadas em outros eventos técnicos da região. E nesse contexto, queríamos ser mais flexíveis para ter apresentações selecionadas pelo programa e por um grupo de valores, mas também apresentações convidadas com temas novos e painéis e novas dinâmicas que ainda não tínhamos apresentado. Gostaríamos que houvesse um espaço com a liberdade para experimentar. Também queríamos ter um espaço para atrair novos temas, apresentar coisas novas. e quando, de repente, fazemos uma convocação de trabalhos, não surgem naturalmente, porque não são as coisas em que as pessoas normalmente estão trabalhando. Mas, na nossa intuição, é que podem ser interessantes para vocês. Também queríamos ter um espaço para fazer uma promoção de novas figuras, como dizemos. A nossa comunidade, o LACNIC, é muito pujante. Ela vem se nutrindo de conhecimento nos últimos 20 anos. Mas há outras comunidades técnicas também, ligadas a universidades, a organizações, com as quais gostaríamos de vincular-nos para atrair figuras novas, para gerar sinergias e fazer um aprendizado cruzado entre todos. Como estruturamos o Fórum Técnico nesta oportunidade e para as próximas edições? Nós separamos um pouco o que é a gestão da agenda em si e a identificação dos temas e oradores num comitê de programa e separamos a avaliação em outro. Por quê? Queremos ter temas novos e diferentes nas próximas edições. É impossível ter um comitê de programa, então, que tenha um leque de conhecimento para avaliar trabalhos de qualquer tipo de coisa. Então, numa modalidade parecida à de outras conferências acadêmicas, separamos a função do comitê de programa do pool de avaliadores. O comitê de programa está formado por vários membros do staff, com membros também da comunidade, um membro da comunidade designado pela diretoria do LACNOV. Nesta oportunidade foi o nosso amigo Jorge Viga, um membro da comunidade designado pela diretoria do LACNIC, Wanda Pérez, da República Dominicana, e do staff somos Guilherme Cicileu, Mariela Rocha, Ernesto Marro e eu, Carlos. O pool de avaliadores não faz parte da estrutura do Fórum, mas cada um deles avalia trabalhos a pedido do comitê de programa e que, de acordo com a sua própria expertise. Nesta oportunidade, este foi o grupo de avaliadores, 26 pessoas, às quais quero agradecer de todo o coração pela dedicação do seu tempo para avaliar os trabalhos. Em alguns casos, fomos passando contatos pontuais e aqui temos, então, um pouco a composição dos países, verão que é bem diversa, há vários argentinos, a gente do Brasil, do México, da Costa Rica, da Colômbia, do Equador, de Cuba, da Venezuela, da Itália e outros mais. E alguns uruguaios também, perdão. Para ir fechando e passando a palavra, então, ao nosso primeiro orador, temos, entre outras coisas, temos uma apresentação convidada, que vai falar sobre MAT-T, o mecanismo de transição para IPv6, IPv4 e IPv6, que talvez não seja das ferramentas mais conhecidas, por isso, achamos importante trazê-lo para que a comunidade decida se é algo que quer usar ou não. O apresentador Zander Toys, peço desculpas pelo como pronuncio o sobrenome, depois teremos também temas incluídos, como IPv6, roteamento e segurança, e algumas apresentações são difíceis de classificar porque abarcam muitos tópicos. Para fechar o dia, vamos ter um segmento chamado Novos Talentos na nossa comunidade. Nele, vamos fazer apresentações vinculadas ao programa de tutoria de mulheres e na tecnologia que a LACNIC fez durante o início de 2020. Finalmente, tenho uma comunicação para passar a vocês. O nome da minha querida colega Laura Kaplan é o programa FRIDA, como vocês sabem, é um programa de promoção de propostas à comunidade. abriu sua convocação em junho, em 2021, perdão. Temos uma linha de trabalho de concessões que está ligada a temas técnicos, especialmente resiliência, interconexão e operações. Em 2020, houve vários projetos que receberam fundos do FRIDA, Nuvem Anicast, LAC-TLD, já venho trabalhando há muito tempo, é algo muito interessante, OpenNet Audit também, implementação de IoT e alguns outros estudos que já estão publicados também e vocês podem consultar. Sem mais, para não perder mais tempo, gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro apresentador da manhã, Zander. O microfone é seu. Muito obrigado. Vou compartilhar a minha tela em primeiro lugar. Muito bem. Bom, espero que vocês estejam vendo. Gostaria de dedicar algum tempo para falar sobre problemas que estão surgindo cada vez mais, que é a questão do esgotamento de endereço IPv4. Claro que há muitas soluções disponíveis hoje, mas todas elas têm os seus prós e seus contras. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a tecnologia por trás disso, o que eu acho que é uma solução fenomenal, chamada Map-T, em uma forma que traduz o IPv4 para o IPv6. Então, vou falar sobre esse tópico grande, nesse tempo limitado que nós temos aqui, mas tomara que isso traga e dispare a sua curiosidade. Se vocês quiserem mais informações e quiserem saber mais sobre implementação ou sobre o seu progresso, podemos ter conversas separadas depois da minha apresentação. O problema é simples, já todos sabemos. Bom, o espaço limitado de IPv4 já é um fato. as soluções que estamos usando hoje, o NAT44, por exemplo, que é uma espécie de norma que todos estão usando para poder fazer com que haja comunicação entre endereços IPv4 e IPv6. Essa solução já está aqui presente há muito tempo, mas tem limitações significativas no ambiente da internet de hoje, considerando os requerimentos que tem. Qualquer assinante que possa ter um endereço IPv4 e precisa, em muitos países, de ter um registro muito abrangente para poder chegar de endereços IPv4 a endereços IPv6. e ser capaz de fazer o rastreamento para fazer uma conexão em particular. Então, precisa ter um NAT44, 4 que é muito caro, os custos são bastante altos, além do que precisamos de um banco de dados muito extenso. Isso vai depender também de cada país e a obtenção desses dados históricos. Não só isso, mas o outro ponto é que qualquer assinante pode tomar as traduções que precise ou que deseje, isso pode variar, as quantidades podem variar, de mil ou muito mais por assinante. Isso pode aproveitar o escalamento. Portanto, se estamos reavaliando a situação e as opções alternativas existentes, se nós pudéssemos eliminar o hardware designado e exigido, se pudéssemos também diminuir as despesas gerais em hardware, e para poder usar a tecnologia de IPv6, poderíamos superar essas limitações muito mais. poder abordar todas essas soluções, é significar poder aproveitar as últimas tecnologias, como é o IPv6. Portanto, os requerimentos de registro, o login, vamos falar um pouco mais à medida que vamos avançando, é muito simples e pode ser alavancado pela norma que já está disponível, a RFC que já está disponível. Bom, embora possa aparecer uma solução fácil, assim, apresentada no PowerPoint, a tecnologia que nós vimos conservando é bastante lenta, porque requer muita infraestrutura de IPv6, nós ainda não temos o IPv6 totalmente implementado e temos o esgotamento de IPv4. Então, a migração não é uma solução imediata. Então, para que os dois possam se comunicar, as duas versões possam se comunicar, temos que pensar em outras soluções. Então, do que se trata MAP-T? É interessante destacar que o MAP-T originalmente foi desenhado como uma tecnologia de transição, uma forma nativa, IPv6 nativo, para fazer justamente a tradução de IPv4 para IPv6. portanto, se usava mais de uma tecnologia para usar e começar a implementar mais o IPv6. A parte interessante de MAP-T é que não só traduz o IPv4 nativo para um IPv6, mas também tem a capacidade de traduzir um endereço de um privado a um IPv4 público. Isso é o que faz com que o MAP-T passe a ser uma solução muito interessante. Conceitualmente, o funcionamento é um conjunto de parâmetros da rede, mapeamento do CPE, o ponto final do assinante, até o ponto final do assinante, para chegar ao usuário final. Então, temos o prefixo do IPv6, o IPv6 estándar, padrão, e fornece também alguns detalhes ao CPE em termos da tradução que deve ser feita no IPv4 privado, no IPv4 público, e dá detalhes sobre o encapsulamento do endereço IPv4 para que seja embebido dentro de um endereço IPv6. Uma das belezas do MAP-T é que ele é stateless, é uma tecnologia de tradução sem estado. Se vocês sabem quais são as regras para a tradução, vocês podem olhar para o endereço IPv6 e podem traduzi-lo para a versão 4, ou vocês podem olhar para o IPv4 e encapsulá-lo dentro de um prefixo de versão 6. É uma tecnologia muito interessante que pode ser feita em linha com qualquer roteador funcional na sua rede, não há necessidade de hardware específico, é simplesmente com o que você tem no seu core, você já pode aplicar. E o que é bom é que essa funcionalidade também é acelerada pelo hardware. Então, não há um plano de controle envolvido, as regras podem ser implementadas em qualquer tipo de hardware ou ambiente que o fornecedor tiver. A infraestrutura também favorece, porque a tradução tem muitas similaridades com o que já funciona. A APT tem alguns componentes ou uma terminologia associada a ele, e os mais importantes são o VMR e o DMR. Seria a regra de mapeamento de base e a regra de mapeamento pré-determinada. A de base mostra como chegar... Como embeber o endereço IPv4 no endereço IPv6 do ponto de vista da fonte. O DMR é parecido ao DMR, ou seja, você tem um IPv4, por exemplo, um destino de endereço IPv4, mas você precisa mandá-lo através de um BR ou de um roteador de borda. Esse é o dispositivo na sua rede que faz a tradução entre versão 4 e versão 6. Esse BR aponta efetivamente, ou seja, pega um endereço, um prefixo IPv6 e faz a tradução dentro do hardware para o... entre IPv4 e IPv6. Então, a versão 4... Finalmente, no sentido de... na direção de entrada, novamente, o boteador da borda faz esse caminho devolvendo o pacote para os pacotes, ou seja, daqueles endereços IPv6 encapsulados em IPv4 encapsulados em IPv3. Uma rede típica... Isso aqui não parece nada chocante, mas eu vou mostrar isso para mostrar como a tecnologia é simples realmente. e conceitualmente, para os assinantes, nós temos, em geral, um BMG, o gateway da rede, e o assinante do CPE, em direção do BMG, é um assinante de IPv6 only, temos um roteador também, ele pode residir, na verdade, em qualquer lugar, você pode colocar em qualquer lugar da rede, e isso tem uma interface com o seu IPv4, com os endereços IPv4. Ou seja, as regras são bastante... O que faz, então, a tradução MP... MAPT, perdão. Pode ser feita de duas maneiras, a mais complexa é feita no CPE, eu chamo aqui stateless, mas, na verdade, não é bem assim, embora a tradução de V4 a V6 seja stateless, seja sem estado, ela é feita pelas regras dadas pelo ponto de troca de tráfego. Então, o V4 é traduzido para uma... V4 público, e a fonte muda também. Então, por essa razão, tem que ser... Stateful, para que... Porque esse CPE não é diferente do CPE padrão, do que o CPE faz normalmente. Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar. O NAT44 é a porta de fonte que pode identificar o prefixo V6 na CPE. e, então, pode fazer essa tradução. O stateless pode funcionar tanto no CPE como na BOE. Então, a melhor parte do NAT é que possibilita a preservação de muitos endereços com o mesmo endereço público e para V4. A porção específica disso é que a parte mais específica é a implementação que se faz que pode ser fazer de 28 para 56. Ah, sim. O número de bordas de portas pode ser atribuído a CPE pode variar, podem ser diversos. então, pode ter muitas CPEs por trás de uma porta CPE. Então, um IPV. Podemos definir, então, as portas. A principal diferença é que num cenário de MAPT, eles precisam de filha dupla, o que quer dizer que se os dispositivos forem state-class, por exemplo, um iPhone usando o Google, o computador, o PC para o Facebook, todos eles são IPV6 nativos, então, não precisam de tradução para IPV6. Vocês vão poder poupar muito se quiserem uma implementação dessas. portanto, aqui nesta barra, na parte de baixo, em cor azul, vocês podem ver como temos uma, assim, para uma porta padrão de 7 bits, o número de CPEs que vão precisar, vai suportar, 128 CPEs vão suportar as 512 portas cada uma, então, na implementação do MAPT, a implementação do assinante é identificado por seu prefixo IPVC junto com a identificação da porta que está usando. passando. Vamos, então, ver como é que se faz essa tradução. Do lado da esquerda temos o ponto de IPV4, por exemplo, de um laptop com um endereço que está ali, um endereço privado IPV4 em amarelo, e quando chega na CPE o pacote e vai receber o local com o IPV6 recebeu um endereço público de IPV4 bem como as informações da porta de origem. A CPE agora vai fazer uma do uso IPV4 privado para IPV4 público, que é o que se mostra aqui nesses retângulos que fazem a tradução da fonte de IPV4 amarela que é privada para a azul que é pública. Em paralelo e também bem importante temos a porta de fonte que tem que ser mudada porque a porta fonte do cliente é possível que não esteja nessa faixa. Então, agora concluímos com uma fonte e um destino IPV4 perfeito de forma que essa é a parte que já é stateful depois passa a ser para vou fazer a tradução para stateless ou sem estado que inclui um endereço pega o endereço IPV4 público e traduz para um endereço IPV6. O que estamos fazendo aqui é usar partes do endereço IPV6 em diferentes que sem estado para poder então poder encaminhar os pacotes. Isso acontece, foram traduzidos os endereços que são destacados com cor azul para os que estão destacados com cor vermelha ou cor de rosa. e pegamos o prefixo IPV6 do router de borda para então poder transmiti-lo. E aí passamos, isso aqui vai chegar no router de borda e vai saber por padrão qual é o prefixo de IPV6 externo e vai dar o destino IPV4 público que estávamos precisando. na fonte isso é do lado da fonte a CPE ele me deu um prefixo IPV6 para a configuração de ver na CP e temos o endereço público de IPV4 que foi traduzido vamos juntar com o prefixo que está em azul a IPV4 em azul e vamos acrescentar o número da porta com o objeto então realmente temos o prefixo que é público e temos também o IPV4 público a fonte publicada o endereço IP e que se é composto com a identidade da porta então depois eles vão ser encaminhados para o router de borda o router de borda ele sabe exatamente quais são os prefixos para a CP e qual é a identidade da porta então ele precisa fazer que batam na sua configuração com o router de borda e dessa forma sabe exatamente como acabar ter esse endereço IPv6 e o endereço público IPv4 bem então os dois quadros do lado direito resumem o que eu acabei de descrever como router de borda e sendo a fonte e o predestino de IPv4 para os v6 é uma tradução sem estado ou stateless e é acelerado isso parece ser o mesmo slide de uma certa forma mas o que eu fiz aqui com essa visualização eu queria mostrar que se o cliente é do obstáculo de pilha dupla então ele automaticamente vai usar a fonte de v6 para destinos v6 então nesse caso a CPN vai fazer nenhum tipo de tradução o pacote poderá ou não passar pelo router de borda independentemente disso como o destino do endereço IPv6 não é o roteador de borda então naturalmente vai passar por ele não vai precisar de nenhuma tradução eu acho que esse é o verdadeiro poder desse map T que pode passar da fonte de IPv6 para IPv6 destino sem problema diretamente quando é um caso de IPv4 que vai para ou destino IPv4 então ele vai fazer essa tradução de endereço privado para endereço público sim então não que eu quero fazer um marketing para esse maté mas eu queria lhes contar sobre alguns dos benefícios que vocês terão vocês poderão aproveitar alavancar essa tecnologia podem reutilizar os endereços públicos de IPv4 especialmente quando vocês mantêm sua faixa de portas muito pequena vocês podem mantê-lo pequenos porque a tecnologia para IPv6 é mais independentemente se isso é se vocês são do OSTAC ele não precisa uma filha dupla então vocês vão poupar se vocês puderem aproveitar isso então algumas das vantagens os benefícios o que são que é importante destacar é que a questão de ser sem estado ou stateless a implementação ser stateless é um processo é muito interessante para os fornecedores porque todas essas soluções são sem estado como o des light para na 64 e quando são sem estado é muito melhor melhor então não são com estado com DS light e 64 é muito melhor quando não tem estado porque está lá muito bem é confiável é robusto e também ajuda a unir implementações v6 e v4 você tem que ter uma parte que sim que tenha o v6 e v4 para se conectar é bom que eles estejam próximos mas não é necessário que seja tão próximo mas você tem mas de certa forma ele simplifica a arquitetura da sua rede e permite fazer um dimensionamento mais razoável então você pode rodar um halter de borda com o mesmo conjunto de regras sem ter necessidade de fazer maior configurações então isso dá uma bela redundância e permite uma maior estabilidade você tem dois minutos nossa só dois minutos bom vão me apressar isso aqui parece ser verdadeiro de fato é verdadeiro mas tem algumas exceções uma é que o MAPT não vai poder se ocupar de algumas coisas assim o PV4 com opções não tem aplicativos de que usa a rota de fonte ou registra isso não tem nenhum impacto mas para precisa quando precisa de fragmentação e se o router de borda ele ele tem então a fragmentação não é apoiar uma APT não suporta a fragmentação porque não tem as informações que precisamos para poder fazer a tradução então como estamos ficando sem tempo infelizmente eu queria manter vou tentar resumir o mais rápido possível eu queria dar uma olhada rapidamente neste slide para que vocês possam olhar é bem claro eu espero ter feito mostrado o que era mais importante sobre as vantagens da implementação deste sistema eu também tenho um slide aqui que compara o NART com o CGN com as diferentes tecnologias disponibilizadas e as soluções então a única consideração que eu recebo de muitas pessoas sobre como seria útil ou não é simplesmente porque demanda uma CPA especial mas ele já foi lançado faz um tempo então temos uma implementação de fonte aberta então não deveria ser tão difícil aproveitar essa tecnologia eu posso acreditar que muitos de vocês podem estar interessados nisso eu tenho alguns slides de backup onde vocês poderão visualizar como é que se faz a implementação para os diferentes routers exemplos de configuração e explicar explicamos também como é simples para o router de borda também para a configuração do router de borda então se vocês querem se divertir com isso vocês podem copiar e colar e se divertir então se vocês tiverem perguntas se fiquem à vontade temos uma pergunta então eu vou falar a pergunta vou tentar falar em inglês para que você possa entender bem vamos minimizar as chances de que alguma coisa der errada a pergunta é de o riveira martínez e é a seguinte bom dia é necessário ter dois roteadores o que acontece se eu tenho um único roteador cpe conectado à internet no qual a lan que eu tenho é IPv4 IPv6 e para o ISP eu tenho duas sessões de EBGP para uma para IPv6 e outra para IPv4 não tenho certeza de ter entendido a pergunta em espanhol mas talvez você pode me ajudar com isso eu gostaria de analisar isso um pouco mais então sinta-se à vontade de entrar em contato comigo offline se eu entendi bem no implementação de map p vocês precisam de duas peças a da tradução de pv4 para o privado para público e depois o encapsulamento do v4 para o v6 isso ocorre no cpe e o outro é o border router que também entre eles tem que ter pv6 eles podem estar tão próximos como vocês precisarem então basicamente você tem uma lã pv6 para implementação é certo isso mesmo sander muito obrigado foi muito interessante esse assunto eu não tinha nunca tinha assistido uma apresentação sobre isso eu acredito que isso vai gerar novas mas estamos ficando sem tempo tem mais uma pergunta mas nós temos que agora passar para o próximo apresentador então eu peço para você responder em privado muito obrigada pela oportunidade muito obrigada e até mais muitíssimas graças sander muito obrigada sander agora vamos continuar com nossa próxima apresentação de fernando bom que vai apresentar sobre rfc 8981 extensões para endereços temporários para ipv6 slack e queremos lembrá-lo fernando de que você terá 20 minutos para fazer sua apresentação fernando com a palavra conseguem me ouvir e visualizar os slides sim estamos ouvindo ainda não visualizamos agora agora sim bom dia a todos meu nome é fernando gont sou diretor de segurança da informação no ed uno e vou fazer uma apresentação sobre o rfc 89 e 81 sobre extensões temporárias para endereços de endereços para ipv6 slack vamos começar com uma breve introdução sobre este tópico de endereços temporários se a gente for dar uma olhada nos endereços slack tradicionais eles tinham propriedades de privacidade bastante ruins porque eles eram gerados assim ou se são gerados para quem ainda usa embebendo ou incluindo o endereço mac da interface de rede no identificador de interface de outra forma para gerar um endereço ipv6 eu tinha que colocar numa cadeia o prefixo de rede que eu tenho na rede local com o endereço mac da interface de rede subjacente agora agora essa questão de incluir um endereço mac no identificador de interface pode basicamente ser usado ou na prática acaba resultando uma supercookie é como incluir um supercookie que é um valor único estável que de alguma forma possibilita identificar o sistema que está usando esse endereço em certo momento já faz alguns anos uns quantos anos estes problemas de privacidade tornaram-se evidentes no âmbito do EF então foi introduzido o conceito de endereços temporários basicamente o que elas fazem é gerar endereços IPv6 aleatórios com tempo de vida reduzido artificialmente para fazer tudo o que são operações de tipo cliente ou de saída isso não resolve todos os problemas de segurança e privacidade que tinha os endereços IPv6 tradicionais mas o que o resultado naquele momento foi mitigar ou reduzir o pior dos problemas ou o mais preocupante que era essa situação na qual o sistema quando expunha seu endereço MAC em IPv6 de alguma forma estava revelando sua identidade e era muito fácil de fazer um tracking desse sistema como funciona esse sistema como funcionava esse sistema de endereços temporários classificados na RFC 4941 esse é o esquema que hoje em dia é ligado mas foi a especificação atual de endereços temporários até o início deste ano como funcionava então basicamente esse RFC o que diz é que os sistemas que implementem esta norma vão gerar endereços temporários vão configurá-los temporariamente em conjunto com os endereços estáveis ou seja vocês têm os endereços estáveis tradicionais e além disso são gerados esses temporários que são gerados utilizando utilizando uma interface aleatória não a MAC address limitando o tempo de vida artificialmente é por isso que eles são temporários são introduzidos esses dois valores o tempo de vida preferido para os endereços temporários de um dia e o tempo de vida máximo para endereços de uma semana aqueles que estão familiarizados o IPv6 essa terminologia tanto preferred como de valid lifetime é terminologia do Slack esses valores nos dizem que um endereço dado será utilizado para conexões novas por um dia e pode ser usado por um tempo máximo de uma semana como especificado embaixo o que mais podemos dizer sobre esta norma 4941 se pensamos a quantidade de endereços concorrentes que o sistema pode ter em um determinado momento esse valor pode ser tirado como coeficiente desses valores o tempo de vida válido e o tempo de vida preferido novamente para que esse coeficiente para que esta conta funcione devemos utilizar a terminologia e o conceito do Slack na IPv6 então o resultado que eu tenho é se eu tenho um sistema na rede que eu deixo conectado na semana durante determinados momentos ele vai estar usando sete endereços temporários para cada prefixo é um valor bastante alto o que mais podemos dizer sobre RFC 4941 é que os endereços temporários estão desabilitados inativados por padrão a norma dizia que este deveria ser o comportamento pré-determinado e até aí seria basicamente a maneira em que especificamos a RFC 4941 vamos analisar agora quais são os problemas associados a isso o primeiro deles tem a ver com o fato de que o identificador de interface se regenera de acordo com o tempo ou seja eu gero um identificador aleatório e com certa frequência vou gerá-lo ou vou trocá-lo esse é o único fator que deve ser que vai fazer com que eu mude ou troque esse identificador de interface então isso será gerado em períodos fixos de tempo períodos X períodos como vimos antes de um dia outras coisas que acontece por exemplo se trocamos ao longo do tempo de acordo com o tempo é que pode ser usado o mesmo para redes diferentes ou se eu estiver conectado por exemplo a uma rede que usa múltiplos prefixos o que se chama como multi-homing no jargão de IPv6 eu vou usar esse identificador de interface para prefixos diferentes então a consequência do que eu mencionava agora há pouco é que vai ser possível fazer a correlação correlação baseada no tempo baseada no espaço e baseada também em cenários de multi-homing dito de outra forma aquilo que eu queria evitar com os endereços temporários ainda é possível fazendo ou seja a correlação de atividades vou dar alguns exemplos concretos sobre a correlação vamos pensar vamos falar primeiro sobre a correlação baseada no espaço vamos supor que temos um sistema que gera um identificador de interface aleatório por uma questão de simplicidade eu coloquei ABCD mas obviamente seria um valor de 64 bits um valor aleatório meu sistema se conecta a uma rede 1 com base no prefixo dessa rede eu vou configurar o endereço IPv6 colocando claro que o identificador de interface aleatório e se eu agora passo para uma e dois vejam que o identificador continua sendo o mesmo por quê? porque a vida está determinada pelo tempo não há nada que me diga que se eu mudo de rede devo mudar o identificador da interface quando vence o tempo de vida desse identificador eu vou gerar um novo aleatório nesse caso 1, 2, 3, 4 esse meu sistema se movimenta no tempo para uma rede 3 agora muda o prefixo de ABCD passa a ser 1, 2, 3, 4 que é o novo identificador de interface gerado eu passo para uma rede 4 eu volto a reutilizar o identificador apesar de ter mudado de rede só varia então em função do tempo a mesma coisa se eu passo se eu vou a um delta de tempo mais no futuro por exemplo uma rede 5 uma rede 6 mudei o prefixo neste caso porque eu mudei de rede mas o identificador de interface se mantém igual ao anterior porque ainda está no mesmo intervalo de tempo isso permite a correlação de atividade o que não é desejável o que acontece quando é baseado no tempo quando eu tenho duas coisas diferentes nessa correlação vamos ver se eu não eu não saio da rede eu estou na mesma rede o tempo todo mas se gera o primeiro identificador eu faço diferentes atividades na rede por exemplo conexões que saem para algum sistema eu tenho duas coisas em primeiro lugar nesse período eu vou estar reusando o mesmo endereço IPv6 tudo bem até aqui mas se eu uso reuso este endereço a atividade vai poder ser correlacionada outra questão que eu devo levar em conta é como eu disse que os identificadores de interface são gerados com certa frequência quando acaba esse primeiro delta 1 esse tempo de vida do identificador inicial devo gerar um segundo então toda atividade nesse próximo delta de tempo será realizada com esse segundo identificador claro que algo que podemos ver neste slide é que fica bem claro que depois que passa o primeiro delta de tempo desde o primeiro identificador de interface eu passo a usar um que é diferente então qualquer agressor ou atacante que saiba qual é esse período de tempo que obviamente é conhecido porque é especificado pela norma pode inferir então quando é que o identificador de interface vai mudar ou seja desde a primeira vez que vejo um endereço com o seu identificador eu meço o tempo delta e sei que depois desse tempo delta o identificador obrigatoriamente vai mudar então a mesma coisa acontece por exemplo um delta tempo depois você gera um novo identificador a atividade então de rede será com um novo identificador de interface para cada delta de tempo tudo o que for feito numa mesma direção pode ser correlacionado e outra coisa que devemos levar em conta na correlação baseada no tempo e como agressor ou atacante eu posso inferir quando é que o identificador da interface vai mudar porque o tempo de vida está especificado pela própria norma pelo próprio standard esse tempo é fixo o terceiro dos cenários problemáticos é um cenário de correlação multi-homing multi-homing e pv6 tem várias definições mas uma delas é utilização de múltiplos prefixos numa mesma rede então consideremos o caso em que temos um sistema onde se conecta uma só rede não passa de uma rede para outra e com base na especificação de endereços temporários eu gero o primeiro identificador de interface se essa rede tiver dois prefixos como neste caso em preto e azul eu vou configurar dois endereços um para cada prefixo usando o mesmo identificador de interface temporário é aleatório é temporário mas uso o mesmo para os dois prefixos um tempo delta mais tarde ou seja quando o tempo de vida deste identificador de interface terminar eu vou gerar um novo identificador de interface e acontece a mesma coisa então eu configuro endereços para cada um dos prefixos com um novo identificador claro que eu tenho dois prefixos diferentes que pareceriam de redes completamente diferentes ou seja com base no prefixo eu não posso fazer uma correlação mas sim se estou usando um identificador de interface que globalmente é único e estatisticamente é o que se pode esperar e é o mesmo para os dois prefixos eu como atacante posso fazer uma correlação entre as atividades em ambas as direções a mesma coisa acontece quando um tempo delta mais tarde se gera outro identificador novo gera novamente o endereço para cada um dos prefixos e ambos os endereços vão usar esse mesmo identificador de interface esses são três cenários onde a especificação de endereços temporários permite a correlação de atividades ou seja algo que não é desejável outra coisa a considerar é que o tempo de vida dos endereços talvez seja longo demais eu mencionava que o tempo de vida válido ou máximo é de uma semana e se pensamos que os endereços temporários são coisas que devem ser temporárias em matéria de atividade rede uma semana é muito tempo é quase uma eternidade então em retrospectiva pensamos deveria ser um tempo mais reduzido esse tempo de vida como eu disse quando levamos o tempo preferido e o tempo válido faz com que haja uma série de endereços concorrentes em nível elevado aqui por exemplo temos endereços elevados em determinado momento do tempo isso passa a ser um problema para dispositivos como aqueles que inspecionam o tráfego no neighbor discovery ou seja que tem que manter o estado para cada uma dessas desses endereços outra questão que devemos considerar é que a RGPC 4941 dizia que os endereços temporários são gerados ou configurados em conjunto com os endereços tradicionais somados a esses tradicionais então além dos temporários eu preciso gerar endereços estáveis ou tradicionais embora isso possa ser adequado quando falamos de dispositivos móveis isso pode não ser interessante porque normalmente usamos dispositivos móveis para consumir informações de clientes então talvez não seja necessário usar endereços estáveis finalmente a RGPC 4941 diz que os endereços temporários devem estar desativadas por padrão a maioria das implementações mais populares de PPS6 vão contrárias a esta recomendação se eram ativados os endereços eram ativados por padrão a norma dizia que esses endereços temporários devem estar desativados ou desabilitados por padrão essa é uma quantidade de problemas presentes no RFC 4941 que estivemos usando durante muitos anos até o princípio deste ano praticamente nesses últimos anos em conjunto com alguns coautores trabalhando na revisão desta norma que no início deste ano foi publicada como RFC 89981 cujo objetivo foi solucionar os problemas da especificação de endereços temporários tradicional resumindo quais são as mudanças introduzidas com a RFC 8981 em primeiro lugar cada endereço temporário usa um identificador de interface diferente ou seja não são reutilizados quando eu passo de uma rede para outra o identificador de interface também muda por outro lado se eu me conecto a uma rede que tem multi-homing ou seja que usa múltiplos prefixos o endereço que eu configurar o endereço temporário que eu configurar para cada um dos prefixos vai usar um identificador de interface diferente também então com isso eu reduzo os problemas de correlação que eu mencionei antes outro ponto é que RFC 8981 segundo esta norma usamos tempos de vida aleatório para os endereços aqui temos o tempo de vida por exemplo como é calculado o tempo de vida para o endereço isso estará num valor aleatório entre 0.6 do tempo preferido ao tempo de vida preferido para que serve isso para que os endereços temporários não sejam gerados em períodos de tempo fixo e determinado ou seja não com uma frequência determinada cada endereço temporário deve ter um tempo de vida aleatório tanto dificultando a previsão do momento em que vão ser gerados novos interesses se mudamos o tempo de vida também mudamos o tempo de vida válido mudamos o preferido mudamos o máximo foi reduzido de uma semana para dois dias temos então o número máximo de endereços temporários concorrentes de três comparem isso com o valor de sete que era uma semana que era a quantidade de endereços temporários concorrentes que tínhamos de acordo com a antiga RFC o que mais fizemos tiramos os requisitos para configurar endereços estáveis então se temos um dispositivo móvel podemos configurar nada mais que temporários endereços temporários porque a norma já permite isso é novo e finalmente mudamos também a definição por padrão o setem por padrão o que diz a 8981 é que esses endereços temporários já são habilitadas ou ativadas por padrão basicamente o que fizemos foi fazer um match entre as especificações e as implementações você fazer com que coincidissem então algumas questões de implementação o que acontece na prática como se está implementado temos uma implementação em OpenBSD para toda a norma eu participei em parte desta implementação temos uma implementação quase completa no kernel de Linux também participei dessa e também temos um patch para o kernel FreeBSD se alguém tiver contato com desenvolvedores pode consultá-los para que esse patch seja aplicado nisso eu não participei conclusões a primeira é o desenvolvimento da 8981 foi muito beneficiado por trabalhos de pesquisa feitos por muitos de nós em anos recentes por isso esta RFC soluciona todos os problemas da 49 e 41 finalmente graças a ter trabalhado simultaneamente na norma como ou seja na norma em si se reduz muito o time to market então foi publicado em fevereiro deste ano e já havia uma implementação completa pelo menos de RFC não sei se temos alguma pergunta sim aqui temos uma pergunta John Belasco se são usados endereços temporários como isso se integra com as ferramentas de segurança que dependem da sincronização com o diretório ativo e que é afetado pelo uso de múltiplos endereços para um único usuário A pergunta é muito boa e eu posso resumi-la dessa maneira e posso resumir a maneira de configurar endereços DHCP e IPv6 o problema com DHCP versão 6 é que não tem suporte com Android o problema com Slack é a própria energia então se vocês querem fazer um rastreamento e um mapeamento do sistema de que sistema está usando que endereço não vai haver outra coisa que forçar a solução do DHCP versão 6 que pode não ser possível ou a outra opção que é usar uma ferramenta adicional que talvez nesse momento até agora não tivesse sido usado mas isso faria com que criasse um mapeamento entre os sistemas pode ser um demônio que você coloque no ponto da rede ou você poderia rodar alguma ferramenta que consulte os mapeamentos que podem ser estabelecidos dinamicamente pelo switch mas sim você tem um problema nesse caso e justamente por isso é que muitos ambientes do tipo enterprise ou seja empresariais são inabilitados esses endereços temporários não sei se há alguma outra pergunta não temos mais perguntas agradeço a todos e neste slide vocês têm o meu e-mail se tiverem alguma consulta podem por favor me escrevam você pode ver isso ok 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 você pode visualizá-la bem sim perfeitamente muito obrigada então eu sou Kenneth eu sou assessor senior da internet society e eu queria apresentar a nossa plataforma hoje que nós nos entusiasma muito por que medimos a internet a internet society está comprometida com uma internet aberta e confiável então para que isso possa acontecer temos que o que é mais importante é que seja público estamos tentando fazer que seja uma internet saudável que seja acessível para todos todos vocês aqui sabem como é importante a internet e como é importante que ela continue assim nós também usamos temos outros seis projetos na internet society que também estão com o foco nas mesmas coisas estamos medindo dados também para apoiá-los nós usamos dados de terceiras partes para as nossas medições nós também fazemos o fazemos cruzamos os dados e fazemos e quadros e relatórios e uma série de coisas isso é nossa plataforma pulse internet society ponto org e temos quatro áreas principais de foco os cortes as quedas da internet possibilitar tecnologias a resiliência da internet e a centralização da internet então primeiro vamos com a questão dos shutdowns nós só medimos shutdowns na internet quando são e quando não possibilitam o acesso à internet não quando tem um cabo que se cortou isso não é as coisas que a gente vai fazer as medições nós trabalhamos com parceiros de dados para fazer todas essas medições tudo isso é feito em tempo real verificando a saúde da internet em tempo real então nós temos dois critérios que seguimos um é artificial precisamos de uma segunda fonte para uma é artificial e a outra é uma segunda fonte que possa verificar todos os nossos a nossa coleta de dados então nós também fazemos uma declaração sobre esses shutdowns nós pensamos que esses shutdowns ou essas quedas na internet são ruins e queremos saber porque que acontecem e como acontecem e por que acontecem e tentamos trabalhar para que não aconteçam mais ou tentar diminuir o número de acontecimentos nós temos trabalhado estamos tentando temos feito alguns relatórios mas queríamos fazer relatórios mais completos sobre essa questão dos shutdowns e eu deveria dizer que nós trabalhamos muito próximos de nossos capítulos e precisamos conhecer as histórias de quem trabalha nas diferentes áreas nos países que eles compartilhem suas experiências por exemplo algumas semanas a internet caiu na África e eles teve pessoas no local que escreveram suas histórias e compartilharam conosco então isso é o que nós precisamos para dar coisas para dar vida a esses dados então se vocês vivem em países onde ocorrem esse tipo de coisas por favor falem conosco nos mandem as informações contem como é que foi porque isso vai ajudar nosso trabalho então a outra questão é que temos as tecnologias que habilitam que estão as que usamos dados de IPv6 de TLS13 de ANSSEC HTTP e HTTPS nós esperamos também continuar a adicionar tecnologias com o tempo agora temos uns 2, 3 anos que estamos trabalhando com isso fazendo as medições e fazemos isso porque achamos que é muito importante para ajudar a internet queremos deixar bem claro que adotá-lo é muito importante também isso acreditamos que isso vai ajudar com a parte regional e local de defesa da internet e também sobre a implementação de iniciativas tecnológicas então se vocês tiverem ideias também neste âmbito sinta-se a vontade de contribuir conosco realmente com suas contribuições vocês conseguem preencher algumas brechas que ficam quando a gente faz nossos estudos quanto à resiliência da internet é habilidade de não é uma coisa que vocês não conheçam mas este projeto ele essa parte do projeto está sendo iniciada na África mas depois esperamos que seja escalado para o mundo então se tem alguma coisa que cai que deixa de funcionar como é que a rede pode segurar qual é a resiliência da rede nesse caso então nós reunimos dados de muitas fontes de redes de cabos de fibra também tomamos outras mensurações de redes de países da África ainda não não publicamos nenhum relatório ainda vamos precisar de alguns meses para poder processar todos esses dados temos 13 a 14 locais onde estamos fazendo as medições então temos que organizar e então nós esperamos que em breve poder lançar um pouco mais informações sobre isso e na África começamos a estabelecer relações com os governos e também para podermos fazer as medições as questões técnicas para as regulamentações nas comunidades em toda a região a gente escolheu se focar na África porque em geral a África não está no foco nessas coisas então esperamos aprender um monte de lições neste processo e depois ampliaremos para outras regiões ou países e a centralização da internet que é o pilar número quatro nós trabalhamos com pesquisadores para medir como está centralizada a internet e o que estamos procurando ali quantos são os jogadores que participam disso isso inclui as empresas os governos quem usa cabos de fibra isso consideramos as artérias da internet e quantos backbones da internet tem nós não nós não queremos julgar isso o que estamos fazendo é fazer as mensurações com o tempo para verificar como está essa situação fazemos a cada ano isso é uma coisa global não está focada numa região específica a metodologia para isso vai ser publicada não tenho certeza do momento e dos conteúdos mas vamos fazer a publicação e se vocês têm mais perguntas sobre isso vocês podem entrar no nosso site podem seguir no twitter ou podem mandar um e-mail para esse endereço que vocês veem na tela e se vocês querem mais informações sobre projetos ou querem também se envolver ou participar nisso então nós tratamos sobre tudo isso que eu já expliquei vocês podem participar sobre isso as histórias são bem-vindas e também estamos abertos para ampliar tópicos se vocês querem falar de dnc sec de pv6 ou qualquer outra coisa sintam-se à vontade para trabalhar conosco para entrar em contato e trabalhar conosco então muito obrigado por seu tempo se vocês tiverem qualquer pergunta não se tiverem perguntas sobre resiliência esse é um projeto muito interessante mas ainda não temos muitas respostas então ainda não temos nem números nem gráficos obrigado obrigada Kenneth por sua apresentação será que temos alguma pergunta Elisa olá temos alguma pergunta sim tem uma pergunta na sessão de perguntas e respostas do senhor Oscar Robles Caray eu vou ler em espanhol embora esteja em inglês Kenneth você poderá encontrá-lo no Q&A sobre as medições centralizadas você vai gerar alguma estimativa das medições de anos anteriores ou apenas no momento será que você poderia repetir que meu áudio cortou sim obrigado é uma muito boa pergunta nós tentamos pegar de anos anteriores e não conseguimos com muito sucesso mas sim conseguimos para 2019 2020 nos anos anteriores foi mais difícil conseguir os dados então estamos desculpindo 2018 em diante infelizmente não tem mais perguntas no momento Paula então muito obrigada muito obrigada Kenneth continuamos com nossas apresentações vamos avançar com a próxima apresentação que vai ser realizada com Rodrigo Penha que é consultor para ESPs no Chile que vai apresentar sobre as patas software de código aberto para a coleção de rodas queremos lembrar você Rodrigo de que você terá 20 minutos para sua apresentação Rodrigo com a palavra muito obrigado estou compartilhando a apresentação só um pouquinho aí está super perfeito aqui está minha apresentação meu nome é Rodrigo muito obrigado pela apresentação eu venho apresentar este software que temos desenvolvido neste último ano é um software de código aberto ou open source para uma geração de recoleta de rodas no ano passado eu estive trabalhando no projeto e eu tive alguns problemas que talvez vocês devem ter tido também por exemplo passei 25 horas no dia no bgp.h.net tentando verificar roteamentos usando outras ferramentas se vocês são muito como para similares a mim passam muito tempo no bgp.h.net ou operam muito redes ou gostam de estar a par do que acontece no roteamento vocês vão se interessar por este projeto uma das tarefas típicas que temos como operadores quando chega a ligação de que uma página não está funcionando não se não aparece e se a gente em geral quando está bem preparado verificantes de que forram as reclamações quando uma página não funciona o que a gente faz procurar a causa o problema de dns a gente então faz um ping também para ver se é um problema de velocidade e depois começamos com o show IPBGP TraceRoute BGP Play e aí é quando fica mais difícil da mesma forma que o BGP Play que é desenvolvido pelo máximo que vai apresentar depois de mim ela não reflete do ponto de vista de nossa router de borda mas os coletores de rota ou da parte global então nesse caso aí é que eu entrei entrei no router de borda no nosso próprio router e para ver a tabela e nos usuários de microchick isso pode ser uma decisão complicada sabemos que quem usa microchick vai entender essa animação mas explico para o resto a partir das 15 mil 20 mil rotas microchick quando a gente vai fazer a tabela de roteamento o risco é que o router fique congelado então deixa você nessa disjuntiva ou entendo o que está acontecendo ou fico quieto no meu canto para não afetar o resto dos usuários que eu fiz na minha rede congelando a minha rede então é todo um problema conhecer o que está acontecendo nas nossas próprias redes usando as ferramentas que temos ou podem ser muito lentas então vamos pensar que não vai acontecer isso quando clicamos no botão e mesmo assim o problema já pode ter sumido e você não encontrou nada quando você apenas estava procurando na sua lista de comandos como filtrar o last path ou a MNP não tem mais nada então aí você chegou tarde não precisamos nos sentir mal porque nem todos temos um monitoramento 24-7 para esse tipo de incidentes quem estava reclamando não vai reclamar então você tem duas opções ou você continua com sua vida porque todos já estão felizes ou você quer saber o que aconteceu faz uma análise pós-mortem e vai saber o que foi que aconteceu eu acho que investigar esse tipo de eventos é muito importante para para conseguir que nossa rede seja mais robusta mas também para não ficar tranquilo com esse tipo de eventos que podem afetar a privacidade dos nossos usuários ou a estabilidade da rede que muitas vezes pode ser ocasionado por terceiros então pessoalmente se forem como eu não vão ficar felizes se não conseguem encontrar a causa do problema então se você é como eu e quer saber realmente o que aconteceu nesse evento o que acontece se eu falo que tem uma forma de fazer a revisão histórica das rotas que seu router de borda recebe e de forma interativa do seu navegador parece muito bom para ser verdade mas é nisso que eu estive trabalhando nos últimos tempos para conseguir que fosse possível com o ASPAT que é o software que estou desenvolvendo eu consegui estabelecer um navegador de rota BGP que vem dos próprios que fazem a coleta de rotas ou de um terceiro da mesma forma que muitas USP capturam metadatos de seus usuários com NetFlow e armazenam com esse software eu quero conseguir alguma coisa semelhante para que vocês possam ter um registro histórico de como funciona a tabela de roteamento então a intenção deste software inicialmente era fazer um BGP.h.net open source no entanto na medida que a gente vai desenvolvendo o software vamos encontrando os pontos fortes as partes mais interessantes que os operadores de rede podemos fazer para aproveitá-los se eu vou fazer um plano de BGP.h.net possivelmente não vai ser muito útil então o que é mais importante que eu consegui no desenho deste software é que ele pode ser implementado de forma privada então vocês podem ter dentro de suas redes de gestão podem rever suas próprias tabelas não tem que publicar nada para o resto para manter de certa forma a privacidade e a confidencialidade do seu trabalho tudo isso aqui é licenciado o MIT que depois eu explico um pouco melhor como funciona como é que é como funciona aqui vocês veem uma animação de como visualizamos a interface do software se visualizarem o lado esquerdo vocês tem diferentes filtros que podem usar simultaneamente tudo isso vai ocorrendo no navegador e assim podem explorar com as rotas podem ter 30 mil 40 mil rotas podem querer ver a tabela completa até 120 mil funciona bem então até para o ponto de troca de tráfego com o Brasil está funcionando então vamos ver se pode chegar mais longe pode ver pela extensão do prefixo pelos diferentes casos que vocês querem um incidente pode ser um hijacking ou outras situações que podem vir desde muito graves é uma questão que não tem muito impacto então muito bonito é uma boa interface mas vejamos realmente como é que funciona enquanto eu desenvolvia isso que vocês visualizam na animação encontrei coisas interessantes ou que me encontrei quando estava aprovando os filtros é justamente buscar anúncios estranhos coisas que não sei se deveriam estar em uma tabla de roteio de algum intercâmbio de tráfico ou global em alguns casos ou em alguns casos globais se vocês olham aqui na animação eu estou procurando o endereço IP NEMOTECNICA que geralmente são usados para exemplos e se vocês olham quando eu estou chegando no bloco 11 é um anúncio que é esquisito que eu não considero que tenha esse aqui para fazer uma procura uma busca esse espaço corresponderia ao departamento de defesa dos Estados Unidos apenas isso e não há nenhum usuário afetado por isso no bloco 24 que está anunciando mas de qualquer maneira isso é errado então não devemos aceitar esse tipo de inúncios na nossa rede porque também podem anunciar alguns blocos que se podem afetar o usuário aqui acabamos de descobrir um raio que vai complicar na ferramenta outro caso que eu achei que tudo isso está reportado que eu já tratei tudo isso com os provedores outro caso foi o Vipeli que que achamos na interface e aqui eu estou utilizando mais de um filtro simultaneamente eu primeiro procurei no origem de Microsoft que é uma das coisas boas da ferramenta porque permite procurar várias ações que mantenham o endereço Microsoft aqui por exemplo os dois ACN tem 80 65 e 80 que eu não estou errado e procurei simultaneamente os dois então como essa tabela é do Chile eu esperava ter prefixos mais curtos mas alguns bem cumpridos e aqui com as ASPAT também foram bem cumpridos como é implementado o software ASPAT nas suas organizações ou como eu já falei como existem duas maneiras de ser usados utilizando a informação de terceiros ou e utilizando a informação que venha das suas próprias rotas atualmente estamos utilizando dois um que estamos conseguindo que o software consiga aceitar qualquer que processa e inclui isso na base de dados e podemos trabalhar com essa organização que tem muitos coletores de dados em todas as bases do mundo e vou me focar nesse primeiro passo que dá muita informação que já está disponibilizada mas é difícil explorar porque eu penso que essa H apenas dispõe desses dados em seus arquivos e também mete um coletor de GoBGP que é uma maneira que vocês podem incluir as suas próprias tabelas que é compatível com esse software como funciona o software nessa imagem eu vou mostrar de maneira geral nós contamos com o fronten que é a interface que vocês podem ver e um baqueiro que está composto por diferentes processos e esses são todos os processos que permitem obter todas as rotas ou por exemplo os sites de pch uma vez que temos o pch nas notas começamos a processá-los e passamos para o quadro demparser depois de passar para esse data c passamos a sql e depois passamos a sql com times qldb e esse último é importante esse passo porque estamos trabalhando com big data aparentemente mas não é mas não é porque estamos consultando de uma maneira que é deficiente na forma de relacionar para o mecanismo de como implementar esse funcionamento de o pchp basta ter um servidor que tenha capacidade de atualização onde vamos correr três coletores um para base de dados outro para fronta e backend e dessa maneira vocês podem implementar esse software com qualquer venda de pchp não há nenhum problema pode ser cisco micro utility o que vocês quiserem há uma leve diferença aqui micro team não sustenta algumas extensões que podem ser úteis eu já falei e as permitem configurar todos esses bchp não apenas para as rotas ativas mas também para as inativas e dessa maneira vocês podem ter mais informação disponível de maneira histórica há um ano que eu já estou trabalhando nisso entre a interface e a criação de encontrar por onde começar e eu esperava nesse semestre e também nos próximos meses ter um lançamento estável isso já está disponível no nosso site e a ideia é que se vocês também sabem desenvolver para colaborar que podem ser vamos fazer um lançamento estável e vamos começar a mandar filtros que sejam estáveis para poder compartilhar esses filtros se vocês têm colegas que também estão testando software é bom para intercambiar e também todos aqueles operadores de rede que estejam implementando esse software principalmente o backend desse software está feito em Python e nós tentamos manter um ecossistema mais familiar com as redes porque isso é o que está sendo utilizado nesse momento e também convido todos vocês a visitar o site do projeto e se inscrever também que assinem a newsletter para receber notícias do projeto pelo momento estamos procurando aqueles corajosos que queiram provar o programa e o que é a licença MIT o que é isso finalmente pode ser um código aberto que pode utilizar uso comercial do software sem nenhuma restrição então não há restrições grandes de utilizar o software então se vocês têm a partir da manhã podem começar a trabalhar com esse projeto e espero que também possam contribuir para o projeto mas não é necessário vocês podem apenas começar a utilizar vocês não vão ter nenhum problema legal com isso então espero que todas as perguntas que vocês tenham que vocês façam pelo Q&A do Zoom temos agora algum tempo disponível e vou mostrar para vocês como é a aparência da plataforma no Zoom eu vou mostrar o deployment do aplicativo aqui vocês vocês têm é muito simples se vocês veem aqui nesse sistema eu estou monitorando dois coletores de rota dois de tráfego e eu tenho seus nomes aqui como nós vemos no caso do Microsoft e esse writing routing e snapchat corresponde a quantas versões históricas existem para poder revisar para poder ver e se vamos aqui na categoria de stands aqui posso acrescentar a cabase que eu queria provar a tempo já e eu estou provando esses dois pit chili e cabase que onde há coletores de rota de pch e eu posso mostrar aqui por exemplo vamos no caso do pit chili foi um pouco diferente da animação e ficou um pouco distinto mas a última atualização foi de 21 de dezembro de 2020 aqui eu vou repetir a experiência eu vou incluir o filtro para procurar os filtros que até 21 de dezembro de 2020 estavam disponíveis e agora vamos para cabase e vamos ver eu estou em 11 de maio ontem o dia de ontem em cabase e eu posso procurar o mesmo bloco de IP e efetivamente esse BTP está sendo anunciado em cabase com SASN e sim perfeito essa foi uma pequena demonstração temos algum tempo para perguntas e quando foi aprovado o software aqui correio eu posso encaminhar a solicitação eu eu recomendo que você entre no site e aqui há mais informação do projeto que vocês podem encontrar também eu estou disponível depois do evento depois da apresentação se vocês querem conversar falar ou se querem também adotar ser um dos que adotam e utilizam o software temos mais perguntas Rodrigo sim perfeito aqui é Alejandro Acosta é um prazer cumprimentar você muito breve eu queria dizer como eu vejo que você está pendente de tudo de tudo há um comentário no bate-papo de que diz Rodrigo se você não tem suporte suporte eu posso armar um para você perfeito esse é o tipo de informação de colaboração que eu estava procurando eu estou procurando justamente isso ou menos ter um espaço no quagra vocês podem preencher o repositório e serem colaboradores ativos do projeto podemos falar e ficar e combinar para implementar esse software e que você possa implementar a sua parte e falando de vendors uma maneira seria para poder importar data set que já existam das diversões vocês também podiam configurar Go BGP e assim conseguir as rotas padrões mas um bom objetivo seria que no futuro não precisar de Go BGP para fazer a implementação e além da proposta e vendo que não há mais perguntas bem eu vou estar no disco do Lagnig disponível vocês podem me procurar ali e tomara vocês possam assinar o newsletter do projeto muito obrigado Rodrigo pela sua apresentação vamos aproveitar que temos agora alguns minutos para que vocês façam alguma pergunta no Q&A que vocês participem e perguntem a Rodrigo alguma pergunta nessa instância agora no final sim bem aqui no Q&A vemos que Augusto Maturim essa pergunta ainda não lemos Rodrigo você está por ali? sim aqui estou você está trabalhando em algum manual de instalação para montar todo o entorno? boa pergunta a ideia é que seja bem simples estamos tentando que seja um que seja um projeto portável que você possa movimentar a pasta entre vários estamos trabalhando na implementação mas sempre estamos focados em que não seja um software para desenvolver e que seja sempre para contribuir nele mas não para desenvolver não para utilizá-lo como essa seria a resposta Ariel muito obrigado parabéns pelo projeto eu vou me somar vou participar como colaborador no GitHub obrigado já falamos disso muito obrigado bem também no bate-papo estamos estamos felicitando parabenizando você então muito obrigada muito obrigada para todos se você pode no bate-papo deixar o seu e-mail para futuras consultas também para todos os oradores que ainda vão apresentar as suas apresentações agradecendo ao Rodrigo vamos ainda dar as boas-vindas para Ariel Antigua coordenador de sistemas e ele vai falar de como automatizar BED e ter BGP sem morrer na tentativa você tem 20 minutos para fazer a apresentação saludo meu nome é Ariel eu sou Ariel Antigua Antigua e sou coordenador de segurança de sistemas com certo amor aqui eu vou eu penso que eu me excedi um pouco no título e penso que todos devem ter vivido isso de quando ao criar certos a ideia da apresentação é mostrar vai permitir realizar configurações para poder ter BED como alguns sabem outros não é uma é uma de enrutamento que permite a ideia dessa apresentação é mostrar BGG que é um configurador ou seja é um gerador de configurador não é um projeto que eu criei eu tirei algumas mudanças que eu queria ter em alguns routers pessoais uma vantagem de ter isso com BGG é que eu posso ter o arquivo de configuração eu posso ter guardado em gear e posso fazer uma versão com controle posso controlar toda a minha configuração de todos funcionar funcionam como routers também outra opção é ter ansible que podemos automatizar e controlar de maneira controlada em um cenário de rede que essa tarefa seria relativamente fácil porque nós vamos entrar e manter mas é um pouco mais complicado quando decidimos quando nós temos três quatro ou cinco ou múltiplas conexões com múltiplos participantes e em cada servidor nós teríamos instalado essa aplicação e como temos uma configuração diferente para cada instalação e router teríamos seria mais fácil porque nós não deveríamos lidar com os filtros de maneira independente aqui mostra um breve cenário de rede que abarca outros ISPs aqui também temos o IXP mas estaríamos focalizando nesta parte temos um roteador 01 0203 um roteador 01 e tem um streaming para a internet uma conexão e aqui estaríamos fazendo as mudanças no 02 no roteador 02 adquirimos uma conexão ao IXP estaríamos fazendo um peering com o route server e possivelmente com outros membros desse IXP aqui temos um exemplo de um config YML temos um sistema autônomo na nossa organização temos um ID de roteador os prefixos alocados pelo LACNIC ou pelo NIC e aqui podemos ver uma breve descrição das opções disponíveis tudo isso está no histórico todas as opções para configurar e aqui temos um espaço para os peers onde aqui decidimos quais são os roteadores remotos que vão levantar uma sessão aqui temos um SN 64125 o IXP com nome o tipo peer temos esses dois IPs com os quais estaria sendo estabelecida essa conexão aqui temos mais opções que poderíamos acrescentar e também suporta outros formatos JSON por exemplo é um deles se aqueles que gostam de JSON saibam que é uma possibilidade uma dependência que esse aplicativo do BCG tem é que o BGP Q4 que usa para descarregar os filtros e coisas que podem ser publicadas em peer in DB como os limites que vamos anunciar infelizmente no Ubuntu Server na versão 4 temos que instalar o BGP Q4 manualmente porque só está disponível a versão 3 nos pacotes no Ubuntu no 10 também já sim poderíamos usar a versão 4 no Ubuntu 20 04 aqui vemos que já está disponível para levantar uma sessão com o IXP estabelecer uma nova conexão IXP DO temos um IXP que estamos a ponto de lançar já em operação depois de fazer a configuração podemos ter aqui o dry run e essa opção nos permite ver se a configuração está correta depois podemos executar isso faz com que se crie um diretório ou padrão aqui estarão todas as configurações e também as ferramentas para recarregar que vai iniciar o Demon estas são as opções disponíveis nas ferramentas do BCG temos o Debug Dry Run temos uma opção que nos permite que a configuração gerada se mostre em outro diretório que não seja o padrão predeterminado para poder fazer uma revisão antes de colocar em operação aqui temos uma captura de tela onde foi executado do BCG vocês veem que foi feito corretamente e foi criado aqui nova conexão para o IXP bird.conf é o arquivo de configuração principal que nós temos disponível mas se a ferramenta não suporta alguma configuração diferente podemos criar arquivos manuais ou usar o código ou criar arquivos manuais como este include colocar manual isso fará com que a configuração seja carregada no processo estes são exemplos podem ver o caso de configuração do SPF também manual no demon bird aqui vemos o que foi criado um arquivo quando executamos o BCG foi criado um arquivo com esse nome o sistema autônomo 54125 bom então vamos a demonstração esta é a tela vocês podem ver as opções esses são os outros roteadores que eu controlo aqui vou acrescentar tem uma opção aqui que já foi que já salvei para conectar ao IXP aqui eu executei o meu processo isso volta a reconfigurar tudo aquilo que eu já tinha na minha configuração e agora vocês podem ver que eu tenho uma sessão nova chamada IXP versão 4 foi estabelecida imediatamente essa sessão foi imediatamente estabelecida com o IXP e logo fui agregando essas últimas linhas se eu quiser me conectar com o IXP que está na mesma rede com o IP que está na mesma rede que o IXP que é o 65111 vou para o arquivo executável começo outra sessão de IBGP neste caso coloquei peer 1 que seria um peer que por alguma razão bom eu decidi ter uma sessão direta para sobreviver às configurações neste caso o produto está muito bom vocês podem vê-lo a ideia é mudar essas mudanças ao streaming obrigado se tiverem alguma pergunta estou à disposição muito obrigada Ariel pela sua participação temos alguns minutos para responder alguma pergunta estão todos convidados a fazer perguntas aproveitar este momento para tirar qualquer dúvida no Q&A enquanto isso eu pergunto ao Alê se temos alguma consulta ainda não por enquanto não apareceu nada no entanto como você dizia é bom que as pessoas aproveitem essa oportunidade para fazer perguntas estou vendo alguma coisa no Q&A chegou uma pergunta de Pablo o Mansor ele diz olá o VGC é compatível com a versão 2.x de Bird 1.6 ou com ambas atualmente é compatível com 2.0 em diante obrigado Ariel obrigado Pablo pela consulta temos aqui chegaram outras perguntas temos o Santiago Agio muito bom trabalho quais são as diferenças com o Route Server com o A ao Route Server na verdade Route Server a máquina que gera as configurações faz isso dirigido a um servidor de rotas não para consumo o BCG é para configurar no Linux no Linux muito obrigado Ariel talvez alguma pergunta a mais não chega um comentário comentários do senhor Edgar Trojas disse excelente iniciativa o senhor Maurício também disse excelente apresentação Ariel obrigado obrigado